A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente em mais um programa Voz Mulher. Bem-vindos, bem-vindos todos. Nós estamos aqui chegando até você pela Boas Novas, por redes sociais, pelo YouTube, enfim, tantas formas. Mas nós queremos também que você se comunique com a gente. Então, todos os nossos contatos estão na tela, você pode mandar um zap, que acho que é a forma mais comum hoje das pessoas se comunicarem. Você pode também mandar um e-mail, você pode deixar um recadinho lá no Instagram, lá no Facebook. Sempre coloque Voz Mulher, Voz Mulher. Você pode até ligar para o nosso call center, enfim, e tem muitas formas de você participar. Você pode deixar seu pedido de oração, você pode mandar o seu recadinho, divulgar o seu evento. E você pode também se tornar um semeador, uma semeadora da Boas Novas. Eu tenho hoje aqui uma pessoa muito querida, que ela remonta, ela volta lá para os primórdios da Boas Novas. Bem no início da Boas Novas, a Melissa já estava com o ministério dela, a carreira, como dizem, mas o ministério dela já ali a pleno vapor. Mas ela nunca se voltou, sempre que ela vinha a Manaus, ela participava, até nos eventos da Boas Novas. Muito bom ter você aqui, Melissa. Eu que agradeço, pastora Rebeca, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar voltando aqui. Quantas vezes vocês quiserem, eu estarei presente aqui. Tá bom, e a gente estava conversando, como já 24 anos se passaram, já vai fazer agora em março, ano que vem, agora 25 anos. Aniversário de Boas de Praia. É, e o milagre, o milagre, porque é muito, muito, muito difícil, muito caro. Como é que nós chegamos até aqui? Com os nossos telespectadores cooperando, ajudando, semeando. Então, a gente agradece a cooperação, a oração de cada pessoa. Então, aproveite esse momento também para ligar, para entrar no nosso site, pode também se cadastrar no site. Cartão de crédito, você pode fazer um depósito bancário, você pode pedir um boleto, tem tantas formas de cooperar. Mas, e por pequena que seja a sua cooperação, nós precisamos dela, ela é bem-vinda. Agora, o nosso culto já vai começar, mas antes, como sempre, a gente vai dar uma voltinha para ver o que o povo de Deus está fazendo pelo Brasil. Vamos lá para Belém, tem muita coisa legal acontecendo e a gente já volta com a oração em nosso programa Voz Mulher. Um projeto que transforma vidas e ensina os valores cristãos, além dos princípios como disciplina, respeito e companheirismo. Esse é o projeto Escolinha de Futebol do Manão, iniciativa do vereador de Belém e ex-jogador de futebol Marcial Manão. Essa ação promove a prática do futebol a mais de duas mil crianças e jovens carentes do distrito de Coraci, em Belém do Pará, espalhados por quatro polos de atendimento. Muitos vêm de uma dificuldade muito grande e têm um sonho, um sonho de ser um jogador de futebol profissional, para quê? Para realizar alguns projetos na vida dos pais deles. Um dos sonhos que passou na minha cabeça quando eu era garoto era comprar uma casa para os meus pais. E eu consegui isso através, primeiro, claro, de Deus, mas depois Deus me usando através do futebol e aí eu consegui conquistar isso. Aqui o trabalho é intenso, aquecimento é obrigatório para jovens antes de cada atividade. Até o criador do projeto, sua camisa para ensinar os atletas. O treinamento começa com orientações esportivas e pessoais, sempre com o olhar atento de cada um. Todo garoto quer ser jogador de futebol, porém, para chegar a esse objetivo, vocês têm que se abster de muitas coisas. Primeiro, não sair por aí, não estar dormindo tarde, estudar, dormir bem, procurar se alimentar, viu? Para vocês não chegarem aqui desgastados na hora do treino. E claro, não poderia faltar o momento mais importante do treinamento, a oração. O objetivo da escolinha não é apenas formar jogadores. Para participar, tem que estar em dia com os estudos e apresentar boas novas. Os jovens têm melhorado em outros aspectos e os pais agradecem a iniciativa. Estou achando muito bom, graças a Deus, primeiramente Deus, depois de uma semana não, trazer esse projeto para cá, para tirar esses garotos da rua. Pelo filho que eu tinha maravilhoso, agora ele está mais ainda por esse projeto. Eu não tenho o que dizer dele. Eu agradeço primeiramente Deus, depois de uma semana não, por esse projeto que ele trouxe para cá, para a nossa comunidade. Pela primeira vez que eu estou vendo, o Manan investindo nesse projeto, eu estou muito feliz com tudo isso. E que não vai ajudar só eles, como muitos, isso é muito legal para a gente, muito bom. A vitória neste campo é mais importante do que vencer qualquer time. Eles veem na escolinha a oportunidade de crescer tanto quanto atletas, quanto pessoas. Os gols feitos aqui moldam valores que cada um levará para o resto de suas vidas. É um caminho que eles estão levando a gente para o bem, não para o mal. Como tem vários adolescentes aí que estão indo se metendo nessas coisas de droga, assim. E é bom aqui o projeto de uma semana. Nós vamos agora falar com Deus. Nosso programa está começando. Pai, estamos aqui para um momento de oração, para um momento de louvor, para um momento de ouvirmos, estudarmos, meditarmos na Tua Palavra. Senhor, dá-nos ousadia e unção, Pai, para levar a Tua Palavra. Enquanto Tu estendes a Tua mão para operar sinais e maravilhas, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai. Vai ao encontro dessa pessoa que precisa de cura, de salvação, da solução de um problema insolúvel humanamente. Mas Tu és Deus e nós estamos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua voz e para ver o Teu agir, o Teu milagre em nossas vidas. Cuida das boas novas, cuida de cada pessoa. Eu Te agradeço, Pai, pela vida da Cássia, a Cris que vai pegar, pela vida da Melissa que vai cantar, por cada telespectador que nos acompanha nesse programa. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Melissa, são quantos CDs já? Ih, acho que são 13. 13. Acho que por aí, 13, 14 CDs. Isso aí. E você ficou um tempo sem gravar, mas agora, nesse ano de 2015, você voltou. Voltamos aí, Deus falou o nosso coração para a gente voltar. A gente, às vezes, tem a impressão de que é hora de parar, né? Mas a última palavra é do Senhor. Então, para esse novo trabalho, Deus foi me direcionando através de canções, sabe, pastora? Que coisa linda. De que eu deveria voltar, de que eu deveria voltar, de que eu não tivesse medo de me lançar e deixar Deus cuidar do tempo e da hora de parar. Onde que as pessoas podem adquirir o seu CD? Ah, eles podem adquirir através do nosso e-mail, melissagospel.com. Tá aí, então, quem quiser, o contato dela vai estar na tela, você pode fazer contato para convite. A sua voz, durante quase 25 anos, digamos assim, tem nos levado, tem participado da nossa caminhada com Deus, Melissa. Você escolheu por que ele vindo, por quê? Eu gosto muito dessa música, pastora. E ela me remete muito ao trabalho que a gente participa já há 20 anos, né? Que a gente trabalha na área prisional, levando a palavra do Senhor. É um ministério lindo, eu amo, eu participo também, maravilhoso, demais. Você vê Deus transformando e a violência que a gente vê em que o nosso país tem passado, né? Nesses últimos dias e você poder participar do resgate de vidas dessas pessoas que outrora... Quem às vezes acredita, mas Deus acredita. Não acredita, né? A sociedade já excluiu, né? E você vê Deus restaurando, isso é muito forte. Gente, ela vai cantar o que ela vê, o que ela ministra. Contigo, minha amiga. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus que vivo está, Deus enviou, seu Filho amado, pra perdoar e nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim... E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então... Terei vitória, terei vitória, terei vitória. Terei vitória, verei na glória, o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está. Estar nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Que prazer cantar com a senhora, hein? Que prazer, né? Que prazer, né? Puxa, vida. Minha amiga, pode escrever. A honra é minha. Vem pra cá, vem pra cá que você vai ministrar já, novamente, já já pra gente. Mas olha só, muita gente ligando, participando com a gente e você pode sempre ligar. Uma das coisas que eu sempre digo aqui no programa, você não está só. Deus está contigo, mas às vezes a gente precisa, a gente não consegue, a gente está tão preocupado, tão sobrecarregado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, ele coloca aqui a voz nova, coloca mulheres. O voz mulher está aqui pra encorajar mulheres a usarem e desenvolverem os seus dons. E nós estamos aqui pra orar por você, orar com você. Olha só, a Sônia Regina. Olá, a paz do Senhor, me chamo Sônia. Peço encarecidamente a ajuda de vocês, irmãs que estão aqui fazendo este trabalho, intercessão pela vida de muitas pessoas. Assim como muitos estão precisando muito de ajuda em oração, no momento estou passando por muitos problemas no meu trabalho. A outra situação é no meu chamado, sou ministra de louvor, por isso estou sem ministério já há algum tempo, há sete meses aproximadamente. Estou com dificuldade para encontrar onde eu possa realmente estar ativa. Peço ajuda em oração, em outra situação é a minha saúde, que não está muito bem. Não vou descrever detalhes sobre minha saúde para não ficar muita informação. Mas eu creio que Jesus faz a obra desde já e as bênçãos em nome de Jesus estejam com vocês. Ela não diz, ela vem por e-mail, ela não fala de onde que ela escreve, mas a gente vai saudando por você, Sônia. A Eliana, boa noite, me chamo Eliana Castro, peço oração por minha família em todas as áreas, principalmente espiritual. Também veio por e-mail. Já já a Cássia Cris vai estar ministrando e ao final nós vamos orar, tá bom? Então, por cada pedido de oração, pelos que ainda estão vindo, se a gente não leu teu nome, não se preocupe, a gente ora aqui, a gente ora depois no nosso círculo de oração. Cada pedido que vem aqui para Boas Novas, ele é tratado com muito carinho e dessa forma a gente continua na presença de Deus com você. Vamos então, agora sim, é música do CD novo? Sim, música do nosso trabalho novo. Vamos lá, Melissa. Amém. Sou passageiro nessa terra Os meus olhos são a eternidade Os desafios que me cercam Querem tirar meu foco é a eternidade Escolha as decisões, palavras, atos Podem me levar Ninguém 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 Pôs de pagar Toda a dívida que eu tinha sem saber Sou passageiro nessa terra Os meus olhos são a eternidade Os desafios que me cercam Os desafios que me cercam Querem tirar meu foco é a eternidade Escolha as decisões Escolha as decisões, palavras, atos Podem me levar Pra mais perto de Deus A nossa intimidade A nossa intimidade é o meu tesouro E ninguém vai me dar O que Ele me deu Ninguém Ninguém Me amou tanto assim Ninguém Morreu por mim Ninguém Hoje paga Toda a dívida que eu tinha sem saber Só te envi Que delícia Gente, todo mundo que participar Do programa Me dando pedido de oração Um recadinho Qualquer coisa Alguém vai levar Você dentro da Melissa Com essa canção maravilhosa Deus te abençoe, Melissa Muito obrigada Continue a te usar Prossiga, viu? Não para não Não para não Gente, essa é a Cássia Cris Ela Eu já conhecia ela E Ela se converteu Mas ela passou Por um incidente muito grave Na vida dela Ela foi vítima de uma bala perdida Mas Deus livrou Deus tinha planos Deus tinha Esse dia preparado Para estar ministrando aqui com a gente Quem sabe você está no fundo do poço Nesse momento Você pensa Não, não tem mais jeito Deus está trabalhando Deus está trabalhando Então vamos abrir o coração agora Deus te abençoe, Cássia Leve um abraço ao pastor Ottoni Pastor Silvana Que são seus pastores Ottoni e Paula Eu sou muito amiga deles Sou muito amiga dos pais Do Ottoni também Que é o pastor Ottoni de Paula E a Fátima A missionária Fátima E que Deus te use agora Tá bom? Fique à vontade A casa é sua Ministre Obrigada pastora Eu quero saudar todos Que me assistem nesse momento Com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Essa paz que excede todo entendimento Essa paz que o mundo não pode dar Só Jesus O príncipe da paz É que pode nos dar essa paz Eu quero saudar todos Independente da sua religião Independente se você é evangélico ou não Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Porque se você for filho da salvação Essa paz Ela vai pousar Ou repousar sobre a sua cabeça Agora Em nome do Senhor Jesus Agora mesmo Em nome do Senhor Jesus Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui nesse lugar Que Ele preparou Separou E por que não dizer Santificou Para a divulgação da sua santa palavra Seja através do louvor Como acabamos de ouvir aqui a cantora Melissa Que eu amo muito também Esse ministério que tem edificado nossas vidas Quanto através da sua palavra pregada Que eu estou agradecendo a Deus Os pastores aqui A pastora Rebeca Câmara Samuel Câmara Pela oportunidade Que me dá De estar Fazendo uso Desse local Tão abençoado Que Deus abençoe e recompense vocês abundantemente Em nome do Senhor Jesus Eu quero compartilhar com vocês Uma palavra que Deus colocou no meu coração Está inserida No livro de São Lucas Evangelho segundo São Lucas No capítulo de número 8 Versículo 22 ao 25 Que diz Ele tem como título Jesus apazigua a tempestade E aconteceu que num daqueles dias Entrou num barco com os seus discípulos E disse-lhe Passemos para outra banda Do lago E partiram E navegando eles Adormeceu E sobreveio uma tempestade de vento no lago E o barco enchia-se de água Estando eles em perigo E chegando-se a ele O despertaram Dizendo Mestre, mestre Estamos perecendo E ele levantando-se Repreendeu o vento E a fúria da água E cessaram E fez-se bonança E disse-lhes Onde está A vossa fé? E eles temendo Maravilharam-se Dizendo uns aos outros Quem é este? Que até os ventos e a água Manda E lhe obedecem É um texto bastante conhecido Da igreja do Senhor Você que costuma frequentar as reuniões de oração Círculo de oração Você que costuma frequentar culto de libertação Você com certeza está familiarizado com esse texto Já ouviu diversas pessoas pregando Falando acerca dessa passagem Mas a palavra de Deus Ela é viva E nessa hora eu tenho certeza Que ela vai falar o seu coração De uma forma especial Deus vai trazer algo novo para a sua vida Através da meditação Desse texto Agora O Senhor vai falar o teu coração Porque essa palavra é como espada De dois gumes Que penetra até a divisão da alma e do espírito E em nome do Senhor Jesus Deus vai te abençoar através dessa palavra Podemos extrair várias lições desse texto Podemos extrair várias lições desse texto Uma coisa que já me chama atenção nesse texto Acerca dessa tempestade É que a tempestade ela vem Para todos Jesus estava dentro daquele barco E nem por isso deixou de ventar O vento deixou de soprar Deixou de o mar Se agitar Se enfurecer A ponto de jogar água dentro do barco Onde Jesus estava Então eu já aprendo Que a presença de Jesus no barco Não significa Não significa ausência de tempestade De vento De problemas De tribulações Não pense que porque você está passando Uma grande luta Ah Jesus me abandonou Jesus me esqueceu Jesus não está mais comigo Nessa hora eu quero te dizer com toda certeza Jesus ele não abandona o barco Ainda que esteja ventando na sua vida Fique firme Porque essa tempestade ela vai passar Segunda coisa que este texto Me desperta É que os discípulos estavam em obediência Jesus deu uma ordem O verbo está no imperativo Passemos para o outro lado Passemos para outra margem Passemos para outra banda E imediatamente eles obedeceram A ordem do Senhor Em obediência a ordem do Senhor Eles foram conduzidos Para o meio de uma grande tempestade Três pessoas que estavam naquele barco Narraram essa história Mateus Marcos e Lucas E cada um deles Dá detalhes Do que aconteceu naquela embarcação Naquela ocasião Mateus diz que foi uma grande tempestade de vento E a água Ela cobria o barco Marcos diz que foi uma grande tempestade Eles ficaram apavorados Eles sentiram medo Ali naquela ocasião Não estava só o barquinho O barco que Jesus estava Mas haviam outros barquinhos também Aquela tempestade soprou para todo mundo Para quem estava no barco com Jesus E para quem estava em outros barquinhos A dificuldade, o problema A tribulação, a aflição Ela vem para todos Justos e injustos Bons e maus Servos de Deus e não servos Vem para todos Mas a grande diferença Ela está no final da tempestade O final da tempestade Ela revela Quem você é E aonde você está firmado Jesus ensinou isso No livro de Mateus Capítulo 7 Do versículo 24 ao 27 Jesus, ele falou Aquele que ouve essas minhas palavras E as pratica Assemelhaloei ao homem prudente Que edificou a sua casa sobre uma rocha Desceram as chuvas Correram os rios Sopraram os ventos Deram com ímpeto contra aquela casa Mas não a puderam derrubar Porque ela estava firmada sobre a rocha E aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica Assemeloei ao homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia Da mesma forma Desceram as chuvas Correram os rios E sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Mas ela caiu E foi grande a sua queda Porque ela estava edificada sobre a areia Meu irmão, minha irmã Passar por tempestades na vida É comum, é normal Isso acontece com qualquer pessoa Mas eu quero te dar um conselho Nessa hora Não saia do barco E continue obedecendo a Jesus Porque quem obedece a Jesus Está firme na rocha Quem ouve as palavras do Senhor Jesus E as põe em prática Ele firma a sua casa sobre a rocha Vai ventar Mas não vai derrubar a tua casa Vai ter problema Mas não vai te destruir Deus não vai permitir que essa luta te mate Você não vai morrer na angústia Porque para a vida Daquele que obedece a palavra do Senhor Há livramento Há milagre Há maravilha Permaneça firme Porque o teu milagre está chegando Quem sabe hoje Deus vai decretar a tua vitória Quem sabe hoje A palavra diz Num daqueles dias Jesus entrou no barco E falou Passemos Num daqueles dias Um dia Como outro dia qualquer Que Jesus estava acostumado A fazer milagres E operar maravilhas Mas ele Separou aquele dia Para fazer uma maravilha No meio do mar Para se revelar Para os seus discípulos No meio do mar Da Galileia Muitas coisas Nós podemos extrair Para nossas vidas Desse texto Dessa palavra É um texto rico Como toda palavra de Deus Mas quando eu estava Meditando nessa palavra Em meu quarto De oração O que saltou No meu coração Foi a pergunta De Jesus Quando Jesus Acalma a tempestade Ordena o vento Para se aquietar Ele vira Para os seus discípulos E pergunta Onde está A vossa fé Essa pergunta Ficou saltando No meu coração E eu comecei A perguntar a Jesus Por que o Senhor Falou isso Já ouvi Várias pessoas Pregando E dizendo Que os discípulos Teriam que se levantar E repreender A tempestade Porque eles tinham Autoridade para isso Já ouvi Pessoas dizendo Que eles teriam Que dormir Porque Jesus Dormia no barco Então eles podiam Dormir e descansar Porque o barco Não ia afundar Barco que Jesus Está não afunda Nem sempre Sabe por que irmãos? Porque o apóstolo Paulo em uma navegação No livro de atos Dos apóstolos Diz Que ele estava ali Com várias pessoas Com ele E aquele barco Se perdeu O Senhor revelou Para ele Jesus estava com ele Ali Mas o Senhor Revelou para ele O barco vai se acabar Mas ninguém vai morrer Aleluia Mas nessa ocasião Aqui Jesus faz essa pergunta E eu fiquei Senhor Por que? E comecei a orar Senhor Eu tenho certeza Que existe algo Profundo por trás Dessa pergunta E eu quero saber As respostas Que eu tenho ouvido Não tem Satisfeito O meu coração Eu sei que tem algo Mais para o Senhor Me revelar Nessa pergunta E uma vez De madrugada Eu quase dormindo De repente Eu despertei E o Senhor Começou a falar Comigo dessa pergunta E o Senhor Me levou a meditar No seguinte Quem eram Aquelas pessoas Para quem Jesus Fez a pergunta? Homens Escolhidos a dedos Por Jesus Escolhidos a dedo Pelo Senhor Jesus Judeus Homens que tinham Conhecimento Do Pentateuco Conheciam os salmos Os livros proféticos Poéticos E conheciam Os profetas Maiores e menores Homens Que conheciam O livro do profeta Isaías Por exemplo No capítulo 9 Versículo 7 Que diz Que o Messias Ele viria Da linhagem de Davi Conheciam O profeta Miqueias Que profetizou No capítulo 5 Versículo 2 Que ele nasceria Em Belém Eles conheciam Zacarias No capítulo 9 Versículo 9 Que profetizou A entrada triunfal De Jesus Em Jerusalém Montado Sobre um jumentinho Eles conheciam O livro de Salmos 41 Versículo 9 Que profetizou Ali Que ele seria Traído Por um associado Por um associado Íntimo Eles conheciam O profeta Zacarias Capítulo 11 Versículo 12 Que profetizou Que o Messias Ele seria Traído por 30 moedas De prata Eles conheciam Isaías 53 Versículo 7 Que dizia Que ele Ficaria Como ovelha Muda Diante dos seus Acusadores No Salmo 22 18 Também diz Que lançariam Sorte Sobre sua roupa Sobre sua veste Salmo 22 Versículo 7 8 Diz que Zombariam dele Quando na estaca Quando na cruz Zombariam dele O Salmo 34 Versículo 20 Fala sobre o Messias Nenhum osso Seu Foi quebrado Isaías 53 Versículo 9 Também profetizou Que ele seria Sepultado Com os ricos E no Salmos 16 Versículo 10 Diz Que ele seria Ressuscitado Antes de sofrer Decomposição Agora Em parte Alguma Do Pentateuco Dos profetas Dos salmos Estava escrito Que o Messias Morreria Afogado No barco No mar Da Galileia Com seus discípulos Quando Jesus Pergunta Ainda não tem desfé Ele está dizendo Vocês ainda não Acreditam em mim Vocês ainda Não creem Que eu sou o Messias Que eu sou o Cristo O Cristo O Cristo não vai morrer No barco Afogado Qual foi a palavra Do Cristo Passemos Para outra Margem Então nós Vamos chegar Na outra Margem A nossa fé Tem que estar Firmada Na palavra De Deus E não Nas circunstâncias Da vida Deus Só está Comigo Quando tudo Vai bem Jesus Só tem poder Para me guardar De dia De noite Não Quando a noite Chega Que é o tempo Do choro Que o choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Será que na noite Eu passo sozinha Jesus me abandonou Porque eu estou passando Por aflições Coisa nenhuma Porque Jesus É fiel Ele prometeu Eis que estarei Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Se está ventando Na sua vida Tenha certeza De uma coisa Se você é obediente A palavra do Senhor E você está passando Por vento Por dificuldades Por aflições Por problemas Sérios Na tua vida Saiba que Esse problema Essa aflição Ela vai passar Ela não vai te destruir Você vai chegar Do outro lado Fique com aquilo Que Jesus falou E não Com as circunstâncias A tua volta Firme a tua fé Na palavra De Jesus Jesus falou Que nós vamos chegar Então nós vamos chegar Porque ele é poderoso Para garantir A nossa chegada Do outro lado Tenha fé Firme a sua fé Em Jesus Coloque a sua fé Em ação Verdadeiro O sacrifício De louvor É no momento Da luta É no momento Da dificuldade Porque quando você Canta No momento Que está tudo bem Aí É ação de graças Mas sacrifício Mas sacrifício De louvor É quando Está doendo Mas você Vai louvar Porque você Sabe que ele É digno Quando a tempestade Se levantou Ali Irmãos Jesus Estava Indo Em direção A cidade De Gadara Na cidade De Gadara Sabe o que Estava acontecendo A cidade Estava sendo Atormentada Por um homem Que era Possesso De uma legião De demônios Jesus Estava se dirigindo Para Gadara Para libertar Aquele endemoniado O Senhor Operou Aquele grande Milagre Na vida Daquele homem E aquele homem Ele Antes Ele vivia Nos sepulcros Ele rasgava Suas vestes Prendiam ele Com correntes E era tanto Demônio Que arrebentavam As correntes Nada podia Conter Aquele homem Mas quando Jesus chegou Os demônios Tiveram que sair Porque aonde Jesus chega O mal Não pode Permanecer Jesus liberta Aquele homem E aquele homem Fala Senhor Eu quero te seguir Jesus falou Não Vá aos teus Parentes Vá aos teus Familiares E conta as maravilhas Que Deus fez Na tua vida Ou seja Jesus Libertou o homem Da levantou ali O primeiro missionário Da cidade de Gadara Vai contar O que Deus fez Aleluia Quem sabe Esse vento Que se levantou Contra a sua vida É prenúncio De uma grande Libertação Que vai acontecer Na sua família Na sua casa Talvez você esteja Orando aí Para Deus libertar Uma pessoa Que é viciado Em drogas Que é viciado No álcool E você está Em oração E de repente Se levanta um vento E você está Senhor Não estou entendendo nada Quanto mais eu oro Mais o vento Se agita Mais a tempestade Fica furiosa Comigo Mas Jesus Está no teu barco Creia Que essa tempestade Ela vai se acalmar Em nome do Senhor Jesus Creia Quem está no teu barco É o Messias É o Cristo É o Todo-Poderoso É aquele que está No topo É aquele que tem O controle Nas suas mãos Ele não perde O controle Não irmã Ele não perde O controle Meu irmão A luta Só vai até Onde ele permite A tempestade Jogou água Dentro do barco Mas não pôde Afundar o barco Sabe por quê? Porque ainda que Dormindo como homem Jesus como homem Ele sentiu sono Cansaço Ele dormiu Mas ele como Deus Ele não tosqueneja Nem dorme Aleluia Jesus estava No controle Daquela tempestade Ela só soprou Ela só jogou água Até onde Jesus Permitiu Louvado seja O nome do Senhor Desperte o Senhor Nessa hora Não Com o seu grito De pavor Mas com o seu louvor Com o seu cântico De ações de graças Antecipado Mostre para ele A sua fé Cante em meio Essa luta Que você está passando Deus habita Entre os louvores Do seu povo Essa situação Vai mudar Eu quero que você Fique com essa palavra Que o Senhor Possa Continuar Abençoando A sua vida Em nome do Senhor Jesus Eu quero orar Agora por você Vamos falar Com o Pai Querido Deus Estamos aqui Senhor Diante da tua palavra Senhor Senhor eu sei que há Pessoas ouvindo Nessa hora Pai Que estão passando Por tempestades De ventos Que estão passando Por problemas Meu Deus Diversos Mas a tua palavra De enfermidade Meu Deus De lutas Senhor que tu vens Abençoar agora A vida da Sônia Regina Meu Deus Senhor vai de encontro A ela Pai Ela pediu oração Tem misericórdia Da Sônia Tem misericórdia Da Eliana Senhor A Eliana Lima Também Senhor Que pediu oração Essa pessoa também Meu Deus Que está junto Conosco orando Mas que não enviou O seu pedido Não houve tempo Ou não teve acesso Para enviar o pedido Mas está orando agora Está crendo agora Senhor decreta A tua vitória A tua bênção Acalma essa tempestade Ordena o mar A se aquietar Liberta Senhor Cura Salva Prospera Para honra E a glória Do teu nome Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Abençoa O teu povo Que está ligado Contigo Abençoa Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Graças a Deus Que Deus continue Abençoando esse lugar Obrigada Deus te abençoe Minha linda Melissa vai já cantar A gente vai já se despedindo Poxa passa rápido Não é verdade Mas o nosso Encontro Já está marcado Nosso próximo encontro No próximo programa Voz Mulher A Sonha Regina Que participou por e-mail É a ganhadora Do CD Do CD Da Melissa Que está top O novo CD Amém E agradecemos você também Melissa Deus te abençoe Tá Pospere Os contatos De ambas Estão na tela Estão na tela E se você não pegou Você pode entrar No nosso site Que você vai encontrar lá Toda a informação das duas Para convite Deus abençoe A paz do Senhor Jesus E até o próximo programa Voz Mulher O medo De ser Um instrumento poderoso Nas mãos de Deus Um medo De avançar Pode te impedir De atravessar Sobre esse mar Não tenha medo Não tenha medo De crer Não tenha medo Não tenha medo De crer O medo Atrapalha Os planos Que o Senhor Traçou Pra essa batalha O medo De depender Pode impedir A bênção De chegar Até você Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo De crer Não tenha medo De ser fiel Não tenha medo De olhar pro céu E depender E depender Não tenha medo De confiar Não tenha medo De se lançar Nas mãos de Deus Com incidência Com incidência Com incidência Pra Deus Não há Ele só usa Quem quer usar Não tenha medo De um vermezinho Ele faz leão Um povo forte E uma nação Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo E deixa Deus te usar Não tenha medo E deixa Deus te usar Nessão Deixas Legenda Adriana Zanotto